Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou que andou, fala que acabou Nosso braço sempre infelicente, não fico E apesar de não se promover com o meu sofrimento Mesmo que saia da sua vida, sempre pra medo E apesar de não valer o algo que eu estou bebendo Mesmo que você me dê coisas assim, eu sigo sempre A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou que andou, fala que acabou E o nosso braço sempre infelicente, não fico E apesar de não se promover com o meu sofrimento Mesmo que saia da sua vida, eu sigo sempre E apesar de não valer o algo que eu estou bebendo Mesmo que você me dê coisas assim, eu sigo sempre A maior saudade de todos os tempos 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 A maior saudade de todos os tempos